Começamos esta edição do Agrofag prestando uma homenagem a um homem público, um político, um agricultor, um pai de família, um cidadão que foi importante para a história de Cascavel. Seu Jaci Miguel Escanagata faleceu no último domingo aos 88 anos de idade, deixando um legado de imensa contribuição especialmente para o agronegócio do Paraná. Gaúcho natural de Erechim, Jaci Miguel Escanagata nasceu no dia 27 de setembro de 1934, Em 1958, quando tinha 24 anos, se mudou para Cascavel. Aqui, atuou desde cedo no ramo dos negócios, trazendo para a cidade concessionárias de veículos e máquinas agrícolas. Também investiu em hotéis, meios de comunicação e na agricultura. Em 1976, foi eleito prefeito de Cascavel. Foram seis anos de mandato, período que construiu um forte legado para o agronegócio regional, principalmente com os investimentos em infraestrutura na área rural do município. Seu Jaci sempre esteve ao lado daquele que considerava seu grande amigo e companheiro, o senhor Assis Gurgax, que foi seu vice-prefeito. Os dois construíram uma relação de amizade e desejo de consolidar a região oeste do Paraná como uma das mais prósperas do país. Nessa semana, convidamos o seu Assis para assistir a uma entrevista gravada em 2011 com o seu Jacis Kanagata. Um momento de recordação. Eu conheço o Assis desde a sua juventude, mesmo assim, ainda quando ele era solteiro. Mesmo porque onde eu residia e onde ele residia, a mãe dele, nós éramos vizinhos, quase uma quadra de distância. Então, eu conheço perfeitamente toda a trajetória da vida do Assis Gurgax. O Assis, um cidadão simples, pacato, conseguiu, na vida pública, ser eleger primeiro vereador. Posteriormente, eu me elegi no segundo mandato vice-prefeito de Cascavel Tassílio Bião e o Assis continuou sendo vereador. Aí nós criamos uma facção dentro da Arena 1, 2, 3. Nós ficamos na Arena 3 e disputamos as primeiras eleições. Eu e o Assis e quatro candidatos a vereador, evidente que nós sabíamos que iam perder. Mas nós tínhamos que começar uma trajetória da vida pública. Nós tínhamos que se tornar conhecidos no interior de Cascavel. Porque Cascavel era uma cidade, município ainda com a grande extensão, né? Porque tinha Cafelândia, tinha Santa Teresa, tinha Lindo Oeste, né? E até próximo a Capitão e a Paris Cidinha. Era uma região ainda para ser desbravada, né? As estradas eram péssimas, né? Quando nós se elegemos, disputamos a segunda eleição, sempre os dois na mesma chapa, eu como prefeito e ele como vice, e vencemos as eleições, todos os sábados e domingos, eu tinha um compromisso com o Assis. Nós pegávamos uma frota de caminhões, pai e patrola, e nós íamos para essas estradas que ligavam esses distritos ou municípios. E quando chovia, então, nós tínhamos que botar as patrolas, às vezes duas, três máquinas, que nós compramos na nossa época, para conservar essas estradas. Eram todas as chuvas, logo depois das chuvas, eram sempre duas, três máquinas conservando a manutenção da estrada, porque senão não se passava. Eram verdadeiras picadas, né? Para você ter uma ideia das dificuldades que nós tínhamos naquela época, a gente saía de manhã com a caminhonete, eu e o Assis, e a Capitão ia voltar por a Paris Cidinha, e nós levávamos um dia de viagem, quando não chovia. Porque senão, às vezes, a gente não conseguia voltar. Cafelândia era a mesma história. Chovia, não passava ninguém, nós tínhamos que cascalhar, e após a chuva, máquinas. Para você ir até Juvinópolis, também era a mesma situação, não era diferente. Péssimas estradas, picadas, dificuldade de trânsito, isso tudo foi resolvido durante a nossa gestão, melhorando, principalmente, a sua estrada, com cascalhamento. E durante esses seis anos de mandato, que nós tivemos a felicidade de ter, entre eu e o Assis, administrando o caça-aveão, o Assis foi um verdadeiro herói. Foi meu braço direito. Foi um homem que nunca me faltou seu apoio, seu entusiasmo, sua disposição de trabalho, como é até hoje. Ele, se pudesse, ele trabalharia 24 horas por dia. Era um homem dedicado exclusivamente a nos ajudar a cumprir aquela missão que nós assumimos com a população de Caça-aveão. Esse trabalho que nós tivemos, e que eu tive perante a população de Caça-aveão, eu devo muito ao Assis. Foi um grande companheiro. É dos prefeitos mais, vice-prefeitos mais leais que eu conheci até hoje na história da Caça-aveão. Eu, como empresário, eu aprendi muito com ele. Eu tenho seis meses de banco escolar e, pela visão dele, eu aprendi muito. Hoje, se eu sou um empresário, um negra empresário, eu quero dizer aos nossos companheiros que estão nos ouvindo, eu aprendi e foi com ele. Foi uma pessoa que eu tinha facilidade para pegar as coisas e tudo o que ele fazia, eu achava que deveria fazer, mais ou menos, seguir aquele sistema de trabalho dele. Então, essa confiança que ele tinha em mim, eu tinha nele, mas eu, se eu sou alguém na vida, eu devo principalmente para o Justiça de Cana Gata. Professor Celso, então, como a gente viu aí, o seu Jaci foi um personagem muito importante para o desenvolvimento aqui do Oeste Paranaense, né? Com certeza, Toneira. Primeiramente, os nossos sentimentos à família, né? E lembrar que não só do agronegócio da região Oeste, mas também da cidade, como prefeito, né? Então, é um nome que deve ser pensado, relembrado e sempre referenciado. E não esquecer também da grande amizade que ele tinha com o seu Assis, né? Foram grandes amigos, né? E essa lembrança, né? Essa amizade também deve ser referenciada. É claro, manifestamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos a toda a família do seu Jaci.